Eu coloquei agora no YouTube para transmitir. Rodrigo, eu acho que se quiser começar para fazer a apresentação do DEM. Sim, vamos começar então. Boa tarde, pessoal. Então, queria começar agradecendo de novo ao Benin. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso Fritz Miller Seminar Series e também no ciclo de palestras que a gente está fazendo como curso de pós-graduação sobre interações ecológicas. Primeiro, a Patrícia que te convidou, que é a nossa colega do ICB, que está ajudando, ela não pôde participar hoje porque ela está dando uma disciplina síncrona, justo no horário, talvez ela consiga sair da disciplina e dar uma passadinha na palestra, mas ela pediu desculpa por não estar aqui. Então, o Benin, ele fez o doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, depois fez o pós-doutorado no Instituto Kutantan, aqui no Brasil, também fez pós-doutorado na Universidade de Sydney, na Austrália, e desde 1999 ele é professor no Departamento de Microbiologia aqui do ICB da USP. E o grupo dele investiga, eles investigam evolução e adaptação a fatores de estresse no ambiente, utilizando bactérias e abordagens genéticas e genômicas. Então, é um prazer enorme ter você aqui hoje, Benin. Obrigado por ter aceito o convite. Ok, obrigado. Eu que agradeço o convite. É, de fato, um prazer. Eu não conheci esses seminários do Friscila, né, que são os seminários voltados à ecologia. Ecologia não é exatamente a minha área, mas, casualmente, ou talvez não casualmente, o que eu vou falar hoje tem um termo em ecologia, sim. Enfim, eu vou falar sobre isso mais para o final dessa palestra. Ok. Eu começo, eu não estou muito acostumado com o Zoom, eu vi que tem aqui um share screen, né, então é isso. Não é exatamente isso, peraí. Eu acho que eu vou ter que abrir outro programa. Só um segundo, por favor. Então, eu vou ter que abrir outro programa. Só um segundo, por favor. Eu vou... Eu tive que abrir um outro... De novo. É que, às vezes... Ixi, agora deu um problema. Ele diz que o Browsing is preventing access to your share screen. Permissions, share the screen. Ok. Vamos ver se agora vai. Ok. Foi? Dá para ver um... Ok. Muito bem. Está tudo em inglês, mas é para falar em português, né? Tudo bem. Todo mundo não entende português aqui, né? Sim. Perfeito. Ok. Então, boa tarde a todos novamente. Novamente, eu agradeço muito o convite. E esse aqui é o tema do seminário, né? Que é a origem e o destino dessas mutações foco-constitutivas, que a gente vai falar bastante sobre elas hoje. Então, é o meu laboratório, o Laboratório de Genética Bacteriana, a UNICE-B, a UNICE-B2. Nós somos vizinhos, né? Nós não conhecemos pessoalmente, ainda mais nesses últimos tempos, estamos afastados, né? Mas nós somos vizinhos, prédios bem próximos. Enfim, vamos ser mais denomadas. Vamos começar do começo, de algo que todo mundo conhece muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento da genética de bactérias. Então, para contar um pouco sobre esse nascimento, sobre esse parto, eu tenho que falar duas palavrinhas, né? Sobre algo que vocês conhecem muito bem, que é a evolução. Então, a grosso modo, assim, bem grosso modo, havia pelo menos dois modelos incríveis de evolução. O modelo que a gente pode chamar aqui é o darwiniano, que estabelece o seguinte, tá? Esse esquema é muito simples, mas ele mostra, em boa medida, o que é a evolução por seleção natural. Segundo Darwin, mutações ocorrem de forma aleatória. O que quer dizer de forma aleatória? Quer dizer que os fenótipos, eles não são, não podem ser, em princípio, manipulados para este, para aquele fim. Os fenótipos, o final deles, o desfecho deles é aleatório. Então, as mutações são aleatórias, acontecem em vários locais do genoma de um organismo, ou seja, a mutação em si não é aleatória, né? Todo mundo sabe que existem locais onde elas ocorrem mais mutações, ocorrem menos mutações, mas o desfecho dela é aleatório, né? Então, as mutações, elas são aleatórias, elas passam por um filtro. Esse filtro, que ele é coordenado, ele é influenciado por fatores ambientais, esse filtro é seleção natural, né? É o que está aqui, a seleção natural. E, se essa mutação, ela conferir algum tipo de benefício ao organismo, segundo a seleção natural, ela pode se fixar naquele organismo, eventualmente ela pode acabar se fixando na população e na própria espécie. Enfim, isso é um modelo conhecido por todo mundo, né? Em pouquíssimas palavras, o que é a seleção natural proposta por Darwin. Só que nem foi sempre assim. No início do século XX, até os anos 1940, a maioria dos microbiologistas achavam que, na verdade, bactérias, bactérias já eram conhecidas, né? Naturalmente, a gente está falando de uma época bem pós-pasteiro, mas achava-se que bactérias não têm uma genética igual a dos outros seres vivos. Bactérias são seres, né? Ones celulares, anucleados, enfim, achava-se que bactérias, elas evoluem de outra forma e elas não têm a mesma genética com os demais seres vivos. E essa que forma seria? Essa seria uma forma mais lamarquista de evolução. O que propunha Lamarck? Também, em pouquíssimas palavras, tá? Nesse esqueminha básico, Lamarck dizia que fatores ambientais diretamente influenciam o fenótipo de um organismo, porque eles dirigem mutações para determinados losses. Se essas mutações forem benéficas, então elas acabam se fixando naquele organismo, na população e, eventualmente, na espécie. Então, Lamarck tinha uma ideia bastante interessante, né, de como a evolução ocorria, mas havia um problema. O problema é esse aqui, que não existe mecanismo até hoje, não existe nenhum mecanismo que explica como uma mutação pode ser dirigida a um loss. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que vai ficar bem claro, a gente vai falar sobre ele logo mais, mas é um exemplo que os microbiologistas tinham na época, que era o seguinte, imaginem só que nós temos uma população de bactérias e essa população de bactérias ela entra em contato com um bacteriófago, né, um fago, que é um vírus bacteriano, que mata essas bactérias. É claro que existem mutantes resistentes à invasão viral. E, segundo a ideia da época, achava-se que esses mutantes, eles ocorriam por uma forma de imunidade, ou seja, essas bactérias que eram, em princípio, suscetíveis ao fago, elas, ao entrarem em contato com o fago, algumas delas adquiriam a mutação, numa forma de evolução lamarckiana, ou seja, a presença do fago era necessária para que as bactérias adquirissem essa mutação. E essa era a ideia majoritária entre os microbiologistas da época. Eu estou falando dos anos de 1940. Até que, esse aqui é Salvador Gura, é um dos heróis aqui da palestra de hoje, que ele disse que a microbiologia é o último bastião do lamarquismo, porque ninguém mais acreditava no lamarquismo naquela época, com exceção dos microbiologistas. Então, Lúria e Delbruck, eu vou falar sobre eles também, eles fizeram um trabalho para demonstrar, ou para verificar se a hipótese, se bactérias, elas são que nem os demais seres vivos, se elas possuem genética igual aos demais seres vivos, evolução consequente igual aos demais seres vivos, ou não, se elas evoluem de forma lamarquiana. Eles produziram esse paper aqui, que alguns dizem que é o paper mais importante da biologia que já foi publicado. Quem se eu para discutir com eles, gente muito importante falou isso, e eu tendo a concordar, de fato, não só pelo fato deles haverem demonstrado que bactérias possuem genética e evolução igual aos demais seres vivos, mas também porque foi o pontapé inicial da biologia molecular. Tudo nasceu aqui, exatamente com esse artigo, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, ele foi publicado em 143, e aqui são os protagonistas do artigo, o Lúria, Salvador Lúria, que é esse rapaz aqui sem camisa do lado direito, e o Max Delbruck, sentado aqui do lado dele, vocês podem ver que eles estão bem à vontade, meio que sem roupas, isso porque eles costumavam se encontrar nos verões, em Cotspin Harbor, em Nova Iorque, e quem já foi para Nova Iorque no verão sabe que lá é muito calor. Então, eles deviam estar em um intervalo entre um experimento e outro, aproveitando o ar fresco e quente do laboratório. Então, eles estavam bem à vontade naquele dia. Bom, vou contar só um pouquinho da história do Lúria e do Delbruck. Então, o Lúria, ele era um, ele sou da medicina na Itália, e ele nunca exerceu, na verdade, a medicina, ele passou um ano no laboratório do Henrico Fermi, o físico, onde ele pensou ir para a rádio, ele pensou migrar para a radiologia, se interessou com o assunto, e casualmente ele conheceu um microbiologista que trabalhava com fagos. E ele se apaixonou pelos fagos na hora, e ele tinha uma ideia, a ideia dele era exatamente estudar os fagos como o modelo mais simples da vida, para descobrir a natureza dos genes. E, enfim, era uma época muito turbulenta, a gente está falando dos anos 30 na Europa, do ano passado, o Lúria era de uma família judaica italiana, ele, com a ascensão do Mussolini ao poder, e com as medidas que foram tomadas na Itália no final dos anos 30, nomeados os anos 30, melhor dizendo, ele teve que fugir da Itália, foi para a França, e quando os nazistas invadiram a França, ele fugiu de bicicleta até Marséria, onde ele conseguiu um visto para os Estados Unidos, e pegou um navio e foi para os Estados Unidos. O Max Delbruck, por outro lado, ele é um físico, um físico quântico, ele foi aluno de Niels Bohr, entre outros, era um físico quântico, que chegou à conclusão que não havia nada mais a ser estudado na física, porque toda a física já havia sido desvendada, né, e ele pensou também nessa ideia, pensou na problemática do gene, para migrar para a biologia e pensar sobre qual que era a natureza do gene. Inclusive, ele escreveu um artigo muito, muito famoso, e que ficou... físicos, e não só físicos da época, onde ele abordava essa questão, qual que é a natureza do gene, ele achava que o gene era uma entidade física, pasmem, mas na época ninguém, as pessoas não tinham noção, não sabiam, a gente está falando depois de Mendel, né, seja Mendel, Morgan e tal, mas ainda não sabia qual que era a natureza do gene. E, segundo o Dobruko, o gene deveria ser algo físico, né, com uma natureza física, e ele escreveu sobre isso e influenciou muita gente. Ele não gostava dos nazistas, ele fugiu da Alemanha também, escapou da Alemanha, e foi até também, e migrou para os Estados Unidos. Então, nós temos duas pessoas aqui que tinham, não se conheciam, mas tinham um objetivo em comum. Um sabia que o outro tinha o mesmo objetivo, né. E eles se encontraram nos Estados Unidos. O destino fez com que eles se encontrassem nos Estados Unidos e passassem a colaborar. E aí eu vou contar de onde veio essa colaboração, o que aconteceu com ela. Diz a história que, aliás, a história que o Ura, ele conta na sua autobiografia, que ele estava um dia, ele tinha sido contratado pela Universidade de Bloomington, em Indiana, e era um, ele tinha sido recém-contratado, e era um sábado à noite, e havia uma festinha na universidade, e ele se dirigiu a essa festinha, né, para ver quem, enfim, ele era um novato lá, né, e ele conta a história que ele observou um rapaz jogar numa máquina de caça-níquel, né. Máquina de caça-níquel, você coloca uma moedinha, puxa uma alavanca, aparecem duas maçãs, uma pera, enfim, assim vai, né, até que você consegue obter, né, três ou quatro imagens idênticas, e você ganha um prêmio. Então, ele observava o rapaz, colocava uma moeda, puxava a alavanca, nada acontecia. Novamente, a mesma coisa, nada acontecia. Aí, mais uma vez, colocava uma moedinha, puxava a alavanca, ganhava duas, três moedinhas. Enfim, ele foi observando, né, e até começou a zombar do rapaz, está gastando todo o seu dinheiro à toa, até uma hora que o rapaz colocou uma moeda, puxou a alavanca, e ganhou um monte de moedas de volta, né, o famoso jackpot, o grande prêmio. E isso levou o Lula a ter uma ideia. Então, a gente imagina o cara, estava no sábado à noite, numa festa, e teve uma ideia de como fazer um experimento, no dia seguinte, ela dormindo, ele se dirigiu ao laboratório, e começou a trabalhar nesse experimento. E qual era esse experimento? Experimento, vamos começar pelo controle dele. Se nós pegarmos, isso é o que ele fez, né, então, se nós pegarmos uma cultura de Echerichia coli, que é sensível ao fago T1, ou seja, ela morre na presença do fago T1, e nós semearmos uma quantidade boa dessa bactéria, dessa cultura, 2 vezes 10 oitava, ou seja, são 200 milhões de bactérias, em placas contendo fagos, a maioria das bactérias morrem, obviamente. Eventualmente, surgem algumas colônias, essas colônias são colônias mutantes, que são, adquiriram resistência ao fago. Então, quando você pega, quando ele pegou, 10 amostras aqui, mostra 10 amostras, que ele pegou dessa cultura de E. coli, e semeou 100 microlitros, ou algo assim, em cada uma dessas placas, e vocês podem notar que em todas as placas há colônias de bactérias resistentes, que são mutantes resistentes ao fago. Até aqui, nenhuma surpresa, esse era o esperado, porque todos vêm da mesma cultura, então, obviamente, isso é que é o controle do experimento, onde cada vez que você semeia, você vai obter um número, mais ou menos, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 10 colônias de bactérias. Muito bem, então, esse foi o controle. Mas, agora vem a parte interessante, a parte interessante é a seguinte, e se você pegar, ao invés de uma única cultura grande, pegar diversas culturas pequenas? Aquela cultura anterior tinha 20 ml, então, ele podia tirar várias amostras da mesma cultura. Agora, ele pegava uma única cultura de 1.000 ml, e semeava todo 1.000 ml numa placa contendo falos. A mesma quantidade, 2 vezes 10 oitavas bactérias, em cada placa. Aí, ele observou uma coisa diferente. Em algumas placas, havia 4 colônias, 2, nenhuma colônia, uma, um monte de colônias, e esse monte de colônias é o jackpot. Exatamente, aí, essa foi a associação que ele fez entre a máquina de caça-níquel, e como que ele podia solucionar essa questão, se mutações, elas são induzidas pelo meio, ou se elas são pré-existentes. Novamente, o que vocês podem ver aqui, é que na maioria das placas, você tem ou nenhuma colônia, ou poucas colônias, e, eventualmente, pode ocorrer um jackpot, ou seja, muitas colônias. De onde vem esse jackpot? Ele vem de um mutante que surgiu lá atrás, gerações atrás. Então, durante o cultivo da bactéria, o cultivo da bactéria, na ausência do fago, ou seja, antes de entrar em contato com o fago, surge um mutante, se esse mutante surgir, por exemplo, várias gerações atrás, ele vai se replicar. Assumindo que esse mutante, ele não traga nenhum tipo de diminuição de fitness para a bactéria, esse mutante vai se replicar normalmente junto com as demais bactérias que não são mutantes e, eventualmente, você vai ter muitas réplicas daquele mesmo mutante. Então, o que se esperava? Se esperava que se as bactérias causassem, ou melhor, se a resistência ao fago fosse induzida pela presença do fago, somente após as bactérias entrarem em contato com o fago na placa, é que surgiriam os mutantes. E em todas as placas, você deveria ter um número mais ou menos igual de mutantes. Mas não é o que acontece. Em várias placas, você não tem nenhum mutante, em algumas, você tem um ou outro, e em uma minoria de placas, você tem um monte de mutantes. Então, vamos exemplificar aqui com um... Esse é um dos experimentos realizados pelo Luria, e que está descrito no paper, mostrando os números, tá? Eles fizeram vários experimentos com vários controles, isso aqui é apenas um deles. Então, novamente, nós temos a cultura grande, na cultura grande são tiradas dez amostras, tá? Então, vocês podem ver que tem 14, 15, 13 mutantes, 21 mutantes, a média é de 16,7, e a variância de 15. Então, média igual a variância, lembrando isso para depois, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, a média é igual a variância. Já em culturas separadas, aquelas pequenas culturas, não uma única cultura grande, então, você teve aqui um mutante, zero mutante, três mutantes, zero, zero, 107 mutantes, o jackpot, zero, 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 e assim por diante. A média era muito parecida ao do experimento anterior, 11,3. Não é muito diferente de 16,7, mas olhem a variância, enorme, né? Por que essa variância é enorme? Porque a distribuição de mutantes aqui, ela não obedece a uma distribuição normal, ou uma distribuição de poação, que a gente vai falar sobre ela também mais adiante, que seria mais apropriada para isso. É uma distribuição que ficou conhecida como distribuição de Luria e Delbruck. E por quê? Por aquele motivo que a gente explicou antes, pelo efeito jackpot. Ok. Então, através desse experimento simples e engenoso, aliás, Luria foi a pessoa que conduziu os experimentos, o Delbruck, como era físico, dominava muito bem técnicas de estatística e matemática, foi ele que fez toda a estatística e matemática do paper, e nesse paper eles não só demonstraram isso, que bactérias são que nem todo mundo, que elas, que mutações são pré-existentes e são selecionadas pelo meio, mas também eles desenvolveram dois métodos para medir a taxa de mutação, que a gente vai abordar mais adiante também. Ok? Então, isso é o que Luria e Delbruck provaram. E por isso também é considerado, então, um dos trabalhos mais importantes, ou talvez o mais importante, da biologia, porque eles demonstraram algo extremamente importante, pelo menos para a microbiologia e para a biologia molecular. Pois, o lamarquismo não ficou quieto. Eu vou contar um caso, esse é um caso que até hoje é bastante controverso, tá? Existem pessoas que acreditam piamente nisso, outros que já acham que não, e para contar sobre isso eu vou ter que explicar um pouquinho algo que vocês já devem ter visto, devem conhecer, que é o Operonlac. Então, o Operonlac é um modelo mais conhecido de funcionamento de Operon, foi o primeiro modelo de como genes são expressos em qualquer organismo, particularmente esse trabalho foi feito em bactérias pelo Jacques Monod e o François Jacó. E o que que diz, o que que tem no Operonlac? Basicamente são três genes, Lagzella, Y e Laka. Esses genes, eles são controlados por um promotor e um operador, um sítio operador onde se liga o repressor, enfim, é algo que vocês devem já ter visto isso aqui, pelo menos em aulas de biologia molecular. E existe o repressor, o repressor, ele não faz parte do Operon e ele é codificado pelo gene Laki. Então, o repressor, ele se liga, ele interage com o operador e impede a expressão do genes do Laki na presença de lactose, lactose se liga ao repressor, o repressor sofre uma alteração conformacional e não se liga mais ao sítio operador e aí é iniciada a transcrição do genes do Operon. Bom, por que eu estou contando isso? Porque no final dos anos 80, início dos anos 90, foi descoberta uma forma de surgimento de mutantes que segue em teoria, em princípio, é uma interpretação, ele segue uma forma lamarquista, quase lamarquista. Então, para isso, eles utilizaram o seguinte, eles utilizaram uma fusão, é uma fusão de tradução entre o gene Laki e o gene Lagze, então já não tem mais o promotor e o operador de Lagze, isso aqui está tudo fusionado aqui dentro, só que existe um promotor aqui que não está sendo mostrado, um promotor que fica antecedente a Laki e o que a gente vê aqui é que ele tem uma mutação, existe uma inserçãozinha de uma base criando um frame shift, então tem uma alteração do quadro de leitura que pode ser facilmente restaurada, ou seja, o gene de salvagem pode ser facilmente revertida, a mutação pode ser revertida, restaurando o gene de salvagem se houver a diversão de uma base downstream desse local aqui, ok? Então, esse modelo, esse sistema, aliás, foi utilizado por Cairns e os seus colegas para demonstrar que existem mutações que são lamarquistas. E o que é isso? Vamos ver aqui, olha, isso aqui é uma figura do paper do Cairns e Foster de 91 que mostra o seguinte, esse mutante, então, como é que é feito esse experimento? Basicamente, você utiliza uma bactéria que é LAC negativa, que ela não possui LAC no cromossomo, mas ela carrega um plasmídeo que contém essa construção aqui, ok? Então, se você semeia essas bactérias em um meio que contém lactose como fonte de carbono, somente se ocorrer uma mutação, se ocorrer uma reversão, aliás, dessa mutação, é que as bactérias vão crescendo no meio, ok? Então, o que eles observaram foi isso, depois de dois dias são observados colônias de mutantes, de revertentes, né, que agora são LAC positivos, eles conseguem crescer no meio. Esses revertentes são pré-existentes, né, porque é o tempo que demora para a bactéria crescer nesse meio, meio de cultura mínimo, né, demoram dois dias para formar uma colônia. Mas, deixando, incubando essa bactéria por mais tempo, melhor, incubando essa placa por mais tempo, vão surgindo mais e mais colônias de mutantes. E de onde surgem essas colônias de mutantes? Por que elas não surgiram no segundo dia? Então, segundo Cairns, elas não surgiram no segundo dia porque elas são mutantes adaptativos. São mutantes que surgem somente após o contato com o meio seletivo, ou seja, a presença de lactose. E eles têm algumas características. Por exemplo, eles surgem em condições não letais. Então, no experimento do do Somente uma bactéria que adquirisse de antemão resistência ao antibiótico poderia crescer no meio, não é mesmo? Porque, do contrário, no momento que a bactéria entra em contato com o fago, o fago é antibiótico, na verdade é fago, mas serve a mesma coisa, o mesmo racional serve para o antibiótico. No momento que a bactéria entra em contato com o fago, o fago mata ela. Então, somente se ela adquirisse de antemão a resistência ao fago é que ela cresceria no meio. Por outro lado, aqui não é o caso. porque a bactéria simplesmente não consegue crescer se ela não tiver o gene para a produção de lagze, de beta-galactosidase. Mas ela não morre. Então, esses mutantes que ficaram conhecidos como mutantes adaptativos, eles surgem nessas condições, condições não letais. Outra coisa, esses mutantes acumulam com o tempo. Eles vão acumulando pouco a pouco. E eles acumulam em bactérias que não estão crescendo, ou seja, que não estão replicando o DNA. Então, vocês podem se perguntar, mas como é que a mutação, ocorre a mutação se não há replicação de DNA? Bom, ela ocorre porque há algo que chama-se reparo de DNA. Então, as enzimas de reparo de DNA acabam inserindo essa mutação mesmo não havendo replicação de DNA. E, como foi falado anteriormente, esses mutantes ocorrem somente na presença de lactose. Eles fizeram diversos controles mostrando que é isso mesmo. na presença de outro açúcar não surgem esses mutantes. Então, é a lactose como se ela dirigisse mutações para esse locus aqui de Laquilaxe. Enfim, como eu disse antes, isso aqui é tudo muito controverso ainda. Vocês vão encontrar biólogos, microbiologistas, geneticistas que, entre aspas, acreditam nas mutações adaptativas e outros que são completamente contra. Eu acho que deve ter uma explicação bem mais simples para tudo isso. É algo que ainda não está resolvido. Bom, ok. E eu contei tudo isso porque a gente vai entrar agora no nosso sistema. Nosso sistema chama-se Regulon-Fo. Regulon-Fo, para quem não sabe, Regulon é um conjunto de genes operons que estão espalhados ao redor do genoma de uma bactéria e todos eles possuem um sistema, todos esses genes operons são expressos a partir de um sistema de regulação comum. Todos eles são expressos ao mesmo tempo e desligados ao mesmo tempo, apesar de eles estarem espalhados ao redor do genoma. O Regulon-Fo tem a ver com a aquisição e a metabolização de fosfato ou compostos que contêm fosfato. Daí vem a palavra Fo. Então, quem são os principais membros do Regulon-Fo? Fo é, codifica uma porina, porina, então, espero que vocês estejam lembrados de bactérias, bactérias gram-negativas como o Xerixacoli, há duas membranas, a membrana interna e a membrana externa. Na membrana externa existem proteínas que basicamente elas fazem o transporte de todo tipo de moléculas para dentro e para fora da bactéria. Essas proteínas são chamadas de porina. Então, Fo é, codifica uma porina que é específica para fosfato, para ânions de uma forma geral, mas para fosfato em particular. Tem a ver, então, porque ela é expressa em condições, ah, o que eu não falei antes, que o Regulon-Fo é expressa em condições de carência de fosfato. Então, a gente vai ver logo mais como é esse mecanismo, mas quando a concentração de fosfato no meio é baixa, os genes do Regulon-Fo eles são transcritos. Aliás, perdão, do Regulon-Fo eles são transcritos. Então, Fo é, codifica uma porina específica para fosfato, Fo codifica a fosfatase alcalina, a gente vai falar muito sobre a fosfatase alcalina hoje. O sistema PST, que consiste desses cinco genes, é um sistema de transporte de fosfato, também acionado durante a carência. O sistema FOB e FOR são as proteínas que regulam todo o Regulon-Fo. FOB é uma proteína regulatória e FOR é uma proteína sensora. O operon-UGP ele codifica um sistema de captação de glicerol-3-fosfato, uma outra molécula que contém fosfato. E esse operon enorme aqui, o PHN, ele codifica proteínas envolvidas no transporte e na metabolização de fosfonatos. Os fosfonatos são moléculas nas quais que possuem são moléculas orgânicas, mas nas quais o carbono está ligado diretamente ao fósforo. Não é via, não é uma ligação fosfo-éster, havendo um oxigênio intermediário, como acontece geralmente com o fosfato. No fosfonato a ligação é direta entre o carbono e o fósforo. Enfim, então a gente falou que os genes do Regulon-Foogs possuem mecanismos de regulação comum e como isso aqui acontece, a gente sabe exatamente como, porque todos eles possuem nessa região promotora uma sequência conhecida como fobox. No fobox é onde se liga a proteína regulatória fob e inicia a transcrição dos genes. Então, todos os genes do Regulon-Foogs possuem pelo menos um fobox. E aqui está a sequência consenso do fobox. Como se dá essa regulação? nós temos a proteína sensora que é uma estidina quinase. Essa estidina quinase está conectada à membrana citoplasmática e ela pode ter duas conformações. FoR pode estar na conformação repressora ou ativada. Então, quando a concentração de fosfato no meio cai para menos de 4 microamular, FoR é autofosforilada. Ela se autofosforila e assim ela se ativa também. Então, uma estidina quinase está vendo? O fosfato se liga à cestidina. No próximo passo, esse fosfato é transferido para a proteína regulatória FOB. FOB se liga a todos os foboxes iniciando a transcrição do gênero de FOA. Interage com a RNA polimerase e tal. Isso não vem ao caso agora, mas enfim, é assim que é iniciada a transcrição do gênero de FOA. Dependente, então, de FOR e FOB. Em condições de baixo fosfato no meio. Porém, quando a concentração de fosfato no meio é acima, se encontra acima de 4 micromolar, FOR, então, é desativado. Agora, isso só vai acontecer na presença daquele sistema de transporte de fosfato. Então, quando há um sistema de transporte de fosfato PST íntegro, ele também atua como repressor na presença de uma alta concentração de fosfato. Alta concentração de fosfato, quer dizer, acima de 4 micromolar, não é muito alta, mas é o suficiente já para reprimir o regulom. Então, novamente, concentração de fosfato alta, PST, de alguma forma ainda desconhecida, transmite um sinal para FOR, FOR se encontra ativado, agora, uma vez que FOR recebe esse sinal, ele se desativa e desfosforila FOB. uma vez que FOB é desfosforilado, cessa a transcrição dos genes do fogo. E tudo isso faz sentido, não é? Uma forma da bactéria ela regular os seus genes, uma forma de ela otimizar os seus recursos energéticos e não energéticos também, para determinadas situações ambientais. É exatamente o que acontece aqui. Ok, muito bem. Porém, quando nós temos uma mutação em qualquer um dos genes do operon PST, não precisa ser o operon PST inteiro, pode ser uma mutação nula, mutação nula, quero dizer, mutação que causa a perda de função de algum destes genes, seja PSTS, PSTC, enfim, não importa qualquer um deles, o que acontece é que não há mais repressão de FOR. Não havendo repressão de FOR, mesmo em condições de excesso de fosfato, uma concentração não de 4 micromolar, de 4 milimolar, mil vezes maior, mesmo assim, FOB vai se encontrar e vai estar fosforilado o tempo todo e os genes do Regulon-FO vão estar sendo transcritos constitutivamente. Daí vem o nome mutantes FOConstitutivos, tá? Então, quem são mutantes FOConstitutivos? São mutantes no operon PST. Ok? E nós podemos selecionar esses mutantes. Nós fazemos isso no laboratório da seguinte forma. Então, isso aqui é um esquema representativo, tá? É um corte do periplasma de E. coli, aqui está a membrana externa, aqui está a membrana interna e que nós vemos aqui no periplasma existe uma enzima, a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina é um membro do Regulon-FO, né? Ela é codificada por FOA e FOA, então, codifica essa enzima que é uma enzima periplasmática. O que faz a fosfatase alcalina? Ela criva ligações fosfoéster. Então, ela criva ligações entre o fosfato e o carbono. Então, todas as moléculas que são fosforiladas, elas passam, são crivadas pela fosfatase alcalina. Uma dessas moléculas é o G2P, glicerol 2-fosfato. Glicerol 2-fosfato, imagina um glicerol, né? Um glicerol formado são três moléculas, são três átomos de carbono, né? Ligados a fosfato, só que esse fosfato se encontra no carbono do meio. Ele se encontra se ligado ao carbono do meio. Ecoli não é capaz de transportar G2P. Então, ela não consegue utilizar G2P diretamente. Mas o que ela consegue fazer, ela consegue sintetizar a fosfatase alcalina que criva G2P resultando em glicerol mais fosfato. Este glicerol, uma vez liberado, ele liberado 2-fosfato, ele então é transportado por um sistema de difusão facilitada através dessa aquaporina glip-F, entra no citoplasma da bactéria, onde ele é novamente fosforelado por uma outra enzima, glip-K, e se transforma em glicerol fosfato novamente. Glicerol fosfato não sai mais, ele fica dentro do citoplasma. Ok? Então, o que nós fazemos aqui para selecionar mutantes for constitutivos? Nós semeamos bactérias, uma cultura de bactérias no meio que contém G2P como única fonte de carbono e esse meio contém excesso de fosfato também. O excesso de fosfato reprime o Regulon Fou e como Regulon Fou encontra-se reprimido, não há síntese de fosfatase alcalina. Então, quem consegue crescer nesse meio? Somente uma bactéria que superexpressa a fosfatase alcalina. E que bactéria é essa? Mutante fosfato constitutivo que carrega uma mutação em PST. Então, somente mutantes PST fos constitutivos expressam quantidades suficientes de fosfatase alcalina e conseguem produzir quantidades suficientes e glicerol e conseguem crescer e formar colônias. Então, esse aqui é o mecanismo. Aqui nós temos uma figurinha, uma foto mostrando uma típica placa contendo mutantes fos constitutivos. Essas colônias aqui, são esses mutantes. Por que eles são azuis? Porque a gente coloca na placa um substrato cromogênico XP. Vocês devem conhecer X-gal, que é o substrato cromogênico da beta-galactosidade e XP é o substrato cromogênico da fosfatase alcalina e deixa as colônias com essa coloração azulada. Então, esse aqui é uma típica placa que contém esses mutantes fosfatase de uma placa de G2P. Muito bem. Então, vamos a um experimento, né? Então, um experimento quando a gente semeia 10 anona bactérias, geralmente a gente trabalha com 10 anona bactérias, ou seja, são um bilhão de bactérias que são semeadas, uma cultura, né, que contém um bilhão de bactérias, ela é semeada numa placa que tem G2P. Claro, essa cultura é lavada antes para tirar qualquer fonte de carbono e tal. Então, essas bactérias são semeadas e o que a gente observa tipicamente é isso daqui. Até o segundo, até o terceiro dia, não há colônia nenhuma na placa, essa placa é incubada, 37 graus, que é a temperatura ótima de crescimento de E.C. E.C. e tal. Mas até o terceiro dia, você praticamente não vê bactérias, não vê colônias surgindo nesse meio de cultura. A partir do terceiro dia começa a surgir alguma coisa, e aí vai no quarto dia, no quinto, sexto, cada vez mais você vai ter mais e mais colônias surgindo nesse meio de cultura. Até que chega a ser um platô, né? Mas vocês podem notar aqui que em alguns casos surgem colônias até no dia 15, dia 16. Esse experimento foi feito por 16 dias. Então, a bactéria foi incubada, a bactéria não, a placa foi incubada por 16 dias no total, e mutantes iam surgindo. Em alguns casos, por exemplo, aqui vocês podem ver que surgiram no dia 14, você já tem novos mutantes. Aqui também, no dia 15, você vai ter novos mutantes. Então, quer dizer que mutantes surgem durante o tempo. Eles não surgem no começo, mas eles vão surgindo com o tempo. Uma coisa interessante notar aqui, tem mais uma coisa interessante, um que você pode notar que é a distribuição, uma distribuição bem louca. tem uma quantidade mínima aqui de 15, algo como 20, menos de 20 colônias, aqui você tem mais de 70 colônias. Isso dá uma média de mais ou menos de 50 colônias por placa. E se a gente calcular a frequência desses mutantes, então vai dar algo assim, 50 dividido por 10 a 9, que é o total de bactérias plaqueadas, então vai dar uma frequência de 5 vezes 10 elevado a menos 8 mutantes PST por célula por geração. que a gente vai ver logo mais que não é algo muito, não é uma frequência muito alta. Ok. Então, a frequência não é alta. Vamos ver se ela não é alta por quê? Não é alta porque talvez nosso sistema, nosso meio de cultura é ruim, porque as bactérias não crescem bem em meio. Então, a gente fez um experimento em paralelo. Foram semeadas 10 a 9 bactérias no meio que contém G2P, para selecionar mutantes PST, que é isso daqui, que está essa curva mostrando aqui, e em paralelo foram semeadas bactérias no meio que contém rifampicina. Rifampicina é um antibiótico que também é um antibiótico para os quais surgem mutantes que são resistentes, tá? Os mutantes que têm resistência à rifampicina, eles carregam mutações não nulas no gene RPOB. RPOB codifica uma das subunidades da RNA polimerase, tá? É um gene essencial. Então, tem 30 e poucos locais, 30 e poucos resíduos dentro de RPOB que podem ser mutados, podem ser substituídos por outras bases, e isso vai resultar em um mutante que é resistente à rifampicina. Mesmo assim, o que você observa aqui é o seguinte, ou seja, mesmo assim, quero dizer, o alvo aqui é muito pequeno, são apenas 30 e poucos resíduos. O alvo aqui de mutante de espécie T é enorme, são 5 mil pares de base, porque são mutações nulas em qualquer lugar, em qualquer um dos cinco gêneros do operon. Então, são 5 mil pares de base e aqui são 30 e pouco. Mesmo assim, a frequência de mutantes resistentes à rifampicina é bem maior que a frequência de mutantes for constitutivos. Na faixa de 50 vezes mais, algo assim. Tem algo estranho acontecendo aqui. Se a gente observar a distribuição desses mutantes, a gente pode ver que, como a gente falou antes, até o segundo dia não surge nenhum mutante, no terceiro dia começa a surgir alguma coisa, a maioria deles, dessas colônias de mutantes surgem entre o quinto e o sétimo dia e depois vai caindo novamente. Mas vocês podem ver que até o décimo sexto dia ainda tem um ou outro mutante surgindo. E o interessante é que se nós pegarmos um mutante que, por exemplo, surgiu no dia 14 e, sabe, você pega com um palito de dente esse mutante e estria de volta numa placa fresca de G2P, esse mutante forma a colônia em 48 horas. É o que a gente chama de reconstrução. Então a gente pega esse mutante e ele estria no mesmo meio de cultura e ele cresce rapidinho, 48 horas. Quer dizer que ele surgiu no dia 14 não é porque ele cresce devagar, é por algum outro motivo. Ok? Muito bem. Então, o que a gente pensava e de fato foi isso mesmo que a gente pensava durante muitos e muitos meses a gente achava que os mutantes que foram construtivos eles são adaptativos, adaptativos daquele jeito lamarckiano, né? Por quê? Porque mutantes que foram construtivos eles acumulam com o tempo e somente após o contato com o meio seletivo, ou seja, G2P. eles apresentam uma curva em forma de S, né? No começo não surge nenhum mutante depois surge vão surgindo mutantes de forma meio que exponencial e depois entra num platô. Outra questão é que esses mutantes eles surgem em bactérias que não estão se replicando. Nós testamos isso. As bactérias não mutantes na placa não estão se replicando. Então surgem como nem mutantes adaptativos em bactérias que não estão se replicando. e finalmente o que já foi mencionado quando esses mutantes que surgem tardiamente são reestreados no meio fresco eles crescem rapidinho. Quer dizer eles não são slow growers não são mutantes que crescem devagar. Bom é isso que a gente achou durante um certo tempo portanto eles são mutantes adaptativos. Porém isso ainda não respondia uma pergunta muito importante e a pergunta é a seguinte vamos lá em E.coli a taxa de mutação e a taxa de mutação é diferente de frequência de mutantes a taxa de mutação é a probabilidade com que surgem mutantes em uma população. Então a taxa de mutação em E.coli é mais ou menos igual a 10 a menos 6 por gene por geração. Ou seja você espera uma mutação a cada um milhão de genes. Porém não porém não se a gente adotar esse esse racional aqui esse raciocínio a frequência de mutantes for constitutivos esperado ela tem que ser pelo menos de 5 vezes 10 a menos 6 por célula. Sim porque são 5 gêneros né então é 10 a menos 6 por gene o Peron-PST tem 5 gêneros então a gente esperaria pelo menos uma frequência de 5 vezes 10 a menos 6 porém o que a gente vê na prática é uma frequência de 5 vezes 10 a menos 8 bloqueia-se 10 a 9 bactérias obtém-se 50 mais ou menos 50 colônias então 50 dividido por 10 a 9 vai dar 5 vezes 10 a menos 8 bactérias por célula por geração uma frequência extremamente baixa e isso levantou uma assim deu uma luz vermelha pra gente tem algo errado acontecendo aqui alguma coisa muito estranha acontecendo talvez esses mutantes não sejam adaptativos eles surgem do jeito que surgem por outro motivo e essa pergunta que a gente fez então por que esses mutantes foram constitutivos eles apresentam uma frequência tão baixa isso norteou todo o trabalho daqui em diante esses mutantes eles surgem surgem na cultura na pré-cultura eles surgem mas eles são inibidos eles são inibidos de alguma forma eles não conseguem crescer na placa seletiva então esse aqui é um experimento bastante simples que vem demonstrar isso 100 bactérias delta-pst esse aqui é um mutante tá um mutante foco construtivo é uma deleção de todo o peron podia usar um mutante espontâneo mas é é fácil trabalhar com delta-pst porque ele carrega também uma resistência antibiótica então é fácil discernir ele de outros mutantes então a gente usa o delta-pst o fenótipo é exatamente o mesmo ele é foco constitutivo então se você pegar 100 bactérias delta-pst e semear no meio de cultura g2p e esperar dois dias eles vão surgir vão formar 100 colônias tá aqui surge um pouco menos 100 colônias você tem alguma perda às vezes não importa mas são 100 colônias que foram recuperadas porém se eu pegar esses 100 mutantes delta-pst misturá-los a 10 a 9 bactérias selvagens e semear isso no meio de cultura olha o que acontece nenhum cresce agora se a gente for diminuindo a quantidade de bactérias selvagens a 10 a 8 a gente já começa a ter algum crescimento de colônias depois de 48 horas 10 a 7 já tem 10 a 15% de das bactérias delta-pst são recuperadas ou seja elas crescem no meio com 10 a 6 50% e com 10 a 5 já não há inibição ou seja 100 delta-pst misturados com 10 a 5 selvagens todos os 100 delta-pst crescem a gente testou que eles são delta-pst mesmo não são mutantes espontâneos são delta-pst então claramente nós temos aqui uma inibição ok aí a gente volta a questão eu vou ter que falar vou passar um pouquinho do tempo por causa disso a gente volta a questão que a gente do Willow e do Brook então a gente se perguntou aí a gente se perguntou o que então qual que é a taxa de mutação de mutantes fococonstrutivos qual que é a probabilidade desses mutantes surgirem no meio e a gente usou o teste do Willow que é conhecido como teste de flutuação então a gente usou a técnica que foi inventada por eles para determinar a taxa de mutantes de mutações fococonstrutivas eu vou pular isso aqui porque enfim não vem aqui agora ao caso a gente não tem muito tempo mas eu quero falar de dois conceitos um a gente já abordou que é a frequência de mutantes aqui que é a frequência de mutantes é o número de mutantes uma população dividido pelo total de células naquela mesma população isso é simples é informativo é informativo porém ele diz uma coisa importante ele diz quantos eventos mutacionais ocorreram a gente sabe o número de mutantes e o número de mutantes é sempre maior que o número de eventos mutacionais porque os mutantes se replicam então para descobrir o número de mutações numa cultura de eventos mutacionais é utilizada a técnica de Ludo-Abruck o teste de flutuação e aqui se utiliza a seguinte equação então a taxa de mutação é igual ao número é o M esse M é o número de mutações que ocorreram em cada cultura já vou explicar como que a gente chega aí dividido pelo número de divisões celulares o número de divisões celulares é fácil é basicamente igual ao número de células naquela cultura mas como que a gente chega no número de mutações em cada cultura como que a gente pode entrar dentro da cultura e saber quantas mutações ocorreram a gente não sabe quantos mutantes ocorreram o que diz pra gente essa fórmula é que o número de mutações na cultura é igual ao menos LN do número de culturas sem nenhuma mutação dividido pelo número de culturas que foram utilizadas naquele experimento então se a gente fizer 50 culturas separadas que nem o Ludo-Abruck fizeram 50 culturas pequenas e a gente semear a cada uma dessas culturas uma placa o que vai acontecer a gente vai contar o número de placas que não tem nenhuma mutação e dividir pelo número total de culturas que era 50 tirar o menos logaritmo natural disso isso vai dar pra gente o N como que a gente chegou a gente não como que o Ludo-Abruck chegaram nessa equação aqui então devia ter explicado o que a gente pulou no slide anterior mas por falta de tempo eu vou falar bem rapidinho o que acontece é uma distribuição de Poisson então a gente simplesmente tira a probabilidade de ocorrerem zero mutações naquela população e a gente aplica a equação de distribuição de Poisson então basicamente a média a equação está aqui a probabilidade de ocorrerem em eventos é igual a média elevado a i vezes e o número neperiano elevado a menos m sobre i fatorial essa aqui é a distribuição de Poisson clássica está em qualquer livro de estatística então o que Ludo-Abruck fizeram se apropriaram dessa equação e transferiram ela para testar a taxa de mutação como é feito isso um truque muito simples você empiricamente determina quantas culturas não ocorreram mutações isso é fácil de determinar porque são placas que não tem nenhum mutante se na placa não tiver nenhuma colônia quer dizer que não ocorreu nenhuma mutação então esse P0 aqui ele é pré-determinado ele é empírico então se ele semeia 50 por exemplo 50 placas e contem quantas placas não ocorrerão mutações vamos supor que em 20 placas não ocorreram mutações então o seu P0 é 20 sobre 50 então P0 vai ser igual a m elevado a 0 simplesmente estou usando a mesma equação que está aqui então m elevado a 0 vezes 0 elevado a menos n vezes 0 fatorial m elevado a 0 e 0 fatorial igual a 1 então o P0 é igual a e elevado a menos m ou seja 20 sobre 50 é igual a e elevado a menos m portanto eu só convertei agora m vai ser igual a menos ln de P0 então tudo que a gente precisa aqui agora saber é quantas placas não houve nenhuma mutante então é o menos ln no nosso caso nesse exemplo aqui de 20 sobre 50 ok então isso é tudo então a gente fez um teste de flutuação só que nós tínhamos um agravante aqui porque a gente não podia semear 10 oitavas bactérias se semear 10 oitavas bactérias você tem inibição a gente sabe que tem inibição que as bactérias selvagens elas inibem o crescimento dos mutantes que foram constitutivos então a gente teve que chegar numa cultura que tivesse bem menos do que isso que não houvesse inibição então tem que ser uma cultura com menos de 10 a 5 bactérias então foi feito isso com 60 culturas e que a gente pode observar que 54 dessas culturas não houve nenhum mutante não houve nenhuma colônia então menos Ln de P0 no nosso caso é menos Ln de 54 sobre 60 no final nós chegamos que a taxa de mutação é de fato 7,9 vezes 10 elevado a menos 6 por célula por geração ou seja é muito mais alta do que o número de mutantes encontrados na placa a taxa de mutação já é mais alta do que a frequência de mutantes encontrados na placa que era de 5 vezes 10 menos 8 a gente está falando aqui já de uau são duas ordens de grandeza maior ok então se a gente utilizar essa taxa de mutação o número de mutantes de colônias e mutantes esperadas numa placa semeada com 10 a 9 seria 7.900 a gente esperaria pelo menos 7.900 mutantes numa placa mas mais né na verdade porque isso aqui é a taxa de mutação os mutantes eles crescem no meio de cultura né então a frequência desses mutantes seria bem maior a gente calculou eventualmente usando eu não vou descrever aqui para vocês mas a gente fez um outro experimento que é um pouco mais complexo para determinar a frequência de mutantes e a gente viu que na verdade a frequência de mutantes fococonstitutivos em qualquer cultura é mais ou menos 50 mil por 10 a 9 ou seja uma placa semeada com 10 a 9 deveria haver 50 mil mutantes foconstitutivos e eles são quase todos inibidos quase todos eles não crescem apenas 50 100 mutantes é que eventualmente crescem no meio de cultura então há uma grande grande inibição aqui acontecendo então a próxima pergunta que a gente fez é qual o mecanismo dessa inibição para determinar o mecanismo dessa inibição a gente utilizou uma biblioteca de mutantes então nós temos uma biblioteca de mutantes que ela pode ser adquirida a gente adquiriu essa biblioteca que são deleções de cada um dos 4 mil gênios de Ecole cada um dos 4 mil gênios não essenciais é claro nesse experimento que vocês podem ver aqui um exemplo dele a gente viu o seguinte o que vocês estão vendo aqui em azul é um risco de delta PST quando você pega uma cultura de delta PST você joga aqui alguns microlitros e tilta a placa deixa ela um pouco na vertical ele vai formar esse risquinho aqui então todos esses riscos que estão vendo esse fundo azul é delta PST em cima de cada em cima desses riscos azuis a gente foi foi pingando uma quantidade de 2 microlitros de cada uma das deleções de Ecole e aí vocês observam tá vendo aqui houve inibição então onde você pingou os 2 microlitros houve inibição houve inibição houve inibição aqui não houve inibição aqui foi pingado os 2 microlitros de uma bactéria de uma dessas deleções da biblioteca e houve o crescimento de delta PST aqui então houve muito crescimento mas aqui houve muito crescimento que essa deleção casualmente é uma deleção de fogo que faz parte do operão PST então já era um mutante de fogo construtivo mas vocês podem ver que tem vários desses buracos aqui mas não são muitos na verdade isso aqui é uma placa representativa mas no final das contas o que a gente descobriu é que tem somente 11 ou 12 deleções que não inibem o crescimento de delta PST ou seja que não inibem o crescimento de mutantes fogo constitutivos o que essas 12 deleções tem em comum são de genes que não tem capacidade de utilizar glicerol como fonte de carbono então por exemplo o gene glipe K se você pega uma bactéria que é deletada do gene de glipe K glipe K é aquele que fosforil a glicerol quando ele entra no citoplasma da bactéria na ausência de gripe K a bactéria não consegue crescer com o glicerol na ausência de gripe D tampouco CRR CRP e assim por diante isso que esses genes tem em comum eles não crescem com o glicerol como fonte de carbono e portanto eles não inibem o crescimento de mutantes fogo construtivos então a gente está chegando perto do mecanismo a gente já começa a entender que para inibir o crescimento de mutantes fogo construtivos é necessário saber utilizar glicerol é que a gente vê esse esquema mostrando algum desses genes essas proteínas codificadas para algum desses genes então o Glipe F que é aquele transportador de difusão facilitada de glicerol então na ausência de Glipe F há uma inibição somente parcial a NP cíclico que é codificada por simples são um A CRP codificado por um gênio do mesmo nome então na ausência desses genes que são importantes para transporte e assimilação de glicerol na ausência desses genes não há inibição ok então se não há inibição então eles não conseguem aliás significa que eles não eles não captam glicerol e portanto eles não unem o crescimento de mutantes fogo constitutivas então aí está o mecanismo o mecanismo é exatamente esse essas bactérias vou pular um pouquinho esse aqui é o mecanismo essas bactérias elas são aqui nós temos mutante fogo constitutivo mutante fogo constitutivo ele clima G2-periplasma da origem ao glicerol só que esse glicerol escapa da bactéria e vai parar fora na porção extracelular quem se encontra na porção extracelular bactérias selvagens que não são fogo constitutivas se essas bactérias tem capacidade de captar glicerol e a grande maioria delas tem elas utilizam glicerol elas captam glicerol e vejam a proporção é de um mutante fogo constitutivo para 20 mil bactérias selvagens porque se nós tivermos uma placa os números são grandes aqui uma placa foi semeada com 10 anonobactérias nessa população de 10 anonobactérias nós temos 50 mil mutantes fogo constitutivos então dividindo 50 mil por 10 anonob vai dar 1 para 20 mil então para cada mutante fogo constitutivo tem 20 mil em volta que não são mutantes fogo constitutivos eles acabam roubando o glicerol mas aí você pode pensar eu pensei também há muito tempo isso mas espera aí o glicerol está praticamente dentro da batéria como que ele como que ele escapa é então porque essa membrana externa ela é super permeável ela está cheia de porinas ela também ela não é uma membrana muito muito hermética o glicerol pode ficar até por meio do fosfolipídio e pensando bem imagina em uma célula uma célula uma bactéria uma bactéria está lá aquela coisa pequenininha ali tem uma uma molécula minúscula que nem glicerol então a comparação a bactéria ela é muito 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 pequena e para onde ela pode ir? para dentro da bactéria do citoplasma da bactéria ou sair para o meio externo se ela sai para o meio externo uau então ou seja o meio externo é muito maior do que aquela minúscula aquele minúsculo citoplasma da bactéria então de fato existe uma probabilidade sabe topologicamente falando maior do glicerol sair da bactéria e ir para o meio externo e no meio externo ele é capturado por esses por as bactérias sovagens então é isso que acontece esse é o mecanismo que nós propomos porque que os mutantes foram construtivos apesar de surgirem no meio de cultura e surgem normalmente numa proporção até que relativamente alta porque que eles não crescem nós fizemos um experimento para determinar se esse se essa inubição exige o contato entre as bactérias então o que vocês estão vendo aqui isso aqui é uma no fundo no background é uma placa de petri nessa placa de petri sobre ela foi depositado um filtro e sobre esse filtro foram semeadas foram depositados sem delta PST sem bactérias delta PST então você pode ver que se você aqui a placa de G2P embaixo o filtro em cima então sobre esse filtro você deposita as delta PST sem bactérias elas formam colônias mesmo com 3 filtros elas formam colônias sem problema nenhum porém se nessa placa for semeada 10 a 9 bactérias FOA porque FOA porque elas não para não confundir experimenta porque uma bactéria que é FOA negativa ela não faz for satisocanina mas ela captura a glicerol então para não surgir algum mutante azul aqui embaixo então a gente usou bactérias que são FOA mas para efeitos de inibição dando mesmo usar FOA ou selvagem então se a gente pega essas mesmas bactérias se sem delta PST semeia sobre um filtro e esse filtro é depositado sobre um background o glicerol que contém 10 a 9 bactérias FOA o que acontece? não cresce a inibição a mesma coisa obviamente com 3 filtros quer dizer que a inibição não exige contato então é isso mesmo não exige contato porque simplesmente as bactérias que foram semeadas aqui o delta PST semeadas aqui eles perdem o glicerol o glicerol facilmente atravessa o filtro e vai para o biodicultura onde ele é capturado pelas bactérias selvagens então é isso que acontece uma competição entre as bactérias e aí a gente tem que se perguntar mas espera aí tudo bem a grande maioria dos mutantes se for construtivos não cresce mas uma pequena minoria cresce quem são esses felizardos? como que eles conseguem essa façanha? e aí levantamos mais uma hipótese essa hipótese é a hipótese do cluster que diz o seguinte aqueles mutantes que conseguem formar colônias aqueles poucos mutantes que conseguem formar colônias eles vêm de clusters que casualmente se formam o que é um cluster? é o que está mostrando aqui em azul são alguns mutantes que casualmente estão um do lado do outro no mar de bactérias selvagens então quando eles estão um do lado do outro eles acabam perdendo o glicerol mas o glicerol vai para quem? para outro mutante foco constitutivo que está aí do lado que pode ser o mesmo mutante ou um outro mutante enfim mas ele também é foco constitutivo então eles trocam entre si glicerol e como eles trocam entre si e glicerol eles acabam formando uma colônia porque eles não perdem todo o glicerol para um meio que contém somente bactérias selvagens para provar essa hipótese foi conduzido o seguinte experimento então imagine aqui que foram semeadas 10 100 bactérias delta PST numa placa de G2P ela foi incubada por 48 horas enfim e vão surgir então essas 100 colônias depois 48 horas agora se a gente misturar 100 delta PST com 10 a 9 bactérias FOA o que acontece é que não vai surgir nada a gente já mostrou isso antes na presença de 10 a 9 bactérias FOA ou selvagens a completa emissão dos mutantes foco constitutivos agora se essas foram semeadas 100 delta PST essa placa foi incubada por 3 horas ainda sem FOA tá a placa foi incubada por 3 horas e depois só depois dessas 3 horas são adicionadas 10 a 9 bactérias FOA e aí segue-se por incubação até 48 horas o que acontece acontece o seguinte olha aqui vamos voltar aqui nós temos se a gente pega 100 delta PST semeia a gente recupera todas praticamente se a gente pega 100 delta PST mistura com FOA com 10 a 9 FOA semeia não cresce nada se a gente primeiro deixa incubando 3 horas e só depois adiciona 10 a 9 FOA semeia surgem opa 12 colônias dá 100 se a gente fizer a mesma coisa mas em vez de deixar 3 horas a gente deixar 6 horas de incubação antes da adição de FOA a gente recupera quase todas as bactérias 85 colônias deixando 12 horas todas as colônias são recuperadas isso quer dizer o que? que de fato então pode ser que a hipótese do cluster é correta porque nesse espaço de 3 horas 6 horas 12 horas foram surgindo clusters de bactérias que as bactérias vão se replicando na placa sem intervenção aqui sem nenhuma sem serem atrapalhadas pelos mutantes perdão pelas pelas bactérias FOA negativas que são que inibiriam o crescimento delas e depois é adicionada ao FOA negativo as 10 a 9 bactérias mas depois quando ela é adicionada já tem classes formadas e as classes conseguem então se proliferar então dessa forma a gente acredita que mostrou que é de fato possível esses mutantes surgirem na placa se eles formarem esses classes esses classes cooperativos então vamos fazer tirar as conclusões eu vou ter só mais uma coisinha depois das conclusões a primeira conclusão é a seguinte o G2P entra dentro da bactéria dentro do mutante fó constitutivo e é hidrolisado por fosfatase alcalina isso aqui na verdade já era uma premissa nem uma conclusão se a gente saber o que acontecia a maior parte ou talvez todo o glicerol ele acaba deixando o periplasma e ele sai do periplasma para a porção extracelular e vai em direção às outras bactérias que estão ao redor como as outras bactérias que estão ao redor são muito mais numerosas elas capturam esse glicerol e pronto então os mutantes fó constitutivos eles não conseguem crescer por inanição porque eles não conseguem utilizar o próprio glicerol que eles produzem porque ele é roubado pelas bactérias vizinhas os poucos mutantes fó constitutivos que crescem e formam colônias eles formam clusters esses clusters eles se alimentam nesses clusters as bactérias mutantes fó constitutivos se alimentam uns aos outros dessa forma eles tocam glicerol com os outros e conseguem crescer a taxa de mutação de mutantes PST é normal até um pouco acima do normal mas o número real desses mutantes ele é mascarado pela inibição e a última conclusão eu não sei se vocês perceberam isso talvez não porque eu não falei nada sobre metodologia mas todos os experimentos que nós fizemos aqui foram feitos com placa de petre e palito de dente praticamente talvez não palito de dente literalmente a gente usou palito de dente também mas alças enfim foi algo que não usou nenhum tipo de um sequenciamentozinho nada contra a ideologia molecular muito pelo contrário a gente usa bastante em outros projetos mas casualmente nesse projeto em si ele foi todo feito com pura genética que podia ter sido feita há 100 anos atrás porque as ferramentas eram basicamente as mesmas então a gente simplesmente teve que fazer desenhos de experimentos que fizessem sentido e que pudessem ser dar resultados e para a nossa satisfação não só que é possível fazer esse tipo de experimento como também é possível publicar esse tipo de esses resultados então a gente conseguiu publicar isso no final de ano passado na BMC Biology a gente ficou muito contente por causa disso porque afinal de contas não é uma tarefa fácil vocês devem saber que abdicar da tecnologia moderna para fazer ciência hoje em dia não é uma coisa muito fácil de se fazer a gente vê poucos exemplos assim acontecendo então agora a parte ecológica eu sei que já são 4h40 não vou me alongar muito nisso é só uma questão interessante talvez que interesse mais a vocês do que o que já falei anteriormente que é o fenômeno da tragédia dos comuns eu acho que todo mundo deve conhecer mas eu vou explicar o que ele é de qualquer jeito a tragédia dos comuns é um problema econômico ecológico na qual indivíduos cada um atua de forma egoísta em relação ao consumo de um determinado recurso recurso natural no caso ele atua de forma egoísta e não quer saber que ele vai prejudicar outros também então esse aqui é o exemplo clássico o exemplo clássico que já foi proposto esqueci o nome dele mas era no século XIX que dizia que por exemplo se você tiver então aqui são pastores pastores de ovelhas e eles estão num campo que vocês podem ver que não tem muito verde então eles tem que pastorear as ovelhas dele como certa parcimone então são dois pastores e esses pastores então eles tem que levar só uma parte das ovelhas ou só uma parte do tempo naquele naquele pasto porque se um desses pastores resolver levar todas as ovelhas o tempo todo naquele pasto ele vai comer toda a grama que tiver disponível lá e não vai sobrar para ninguém não vai sobrar nem para o outro e também não vai sobrar para ele próprio da próxima vez então isso aqui é a tragédia dos comuns quando você tem um super uso como por exemplo um exemplo clássico também é a pescaria então uma pescaria predatória ela elimina os peixes de forma predatória de forma predatória de um determinado local e acaba então ele tem um núcleo momentâneo aquele pescador mas para a próxima vez não vai ter mais peixe vai prejudicar todos os outros e a ele próprio também no futuro é isso que acontece de forma similar com os mutantes fooconstitutivos porque vejam bem nós temos 50 mil mutantes numa placa rodeados de 10 a 9 bactérias selvagens que não são mutantes fooconstitutivos e esses mutantes eles acabam que são quem de fato produzem o glicerol o alimento eles acabam perdendo o glicerol quando eles perdem o glicerol esse glicerol é para as bactérias selvagens mas a quantidade de glicerol produzida por um mutante é muito pequena não é suficiente para alimentar aquelas 20 mil bactérias selvagens que estão no entorno dele então não sobra para ninguém então seria essa então uma forma de tragédia de comuns porque o uso do recurso o recurso aqui nesse caso a gente pode chamar esse recurso pode ser a força tese alcalina a força tese alcalina é produzida em grandes quantidades pelo mutante ela cliva grandes quantidades de glicerol mas é suficiente para essa bactéria não é suficiente para as 20 mil bactérias que estão em volta no momento que essas 20 mil bactérias se apropriam desse glicerol elas na verdade matam entre aspas matam não elas eliminam a possibilidade do mutante crescer mas elas próprias também não crescem então por isso que a gente chama isso de tragédia dos comuns não é exatamente mas é uma tragédia like isso aqui é a última coisa o último experimento que eu vou mostrar então a gente continua testando essas coisas então naquele paper que eu mencionei foi feito um modelo matemático e o modelo matemático previa que numa proporção de 1 para 200 a população poderia crescer ou seja um mutante foi consultativo para 200 as bactérias selvagens poderia haver crescimento da população ao passo de uma proporção de 1 para 20 mil já não que seria uma proporção 100 vezes menor já não daria se a gente viu que as bactérias não crescem os mutantes não crescem e as selvagens também não mas numa proporção de 1 para 200 talvez sim e a gente testou isso em culturas líquidas e de fato olhando aqui do lado direito vocês podem ver que numa proporção de 1 mutante para 250 selvagens a gente tem crescimento do mutante e também das bactérias selvagens já numa proporção de 1 para 100 mil quase nada quase olha a escala quase não há crescimento então de fato é uma questão de proporção então a gente pode tirar uma lição daqui que as bactérias produtoras elas não devem ser exploradas se elas forem exploradas demasiadamente ocorre a tragédia dos comuns bom esses aqui são os nossos experimentos que a gente está conduzindo agora no laboratório e os próximos experimentos a gente está fazendo experimentos de competição em quimioestato o quimioestato é um equipamento no qual as bactérias crescem de forma constante de forma exponencial então não tem fase estacionária no quimioestato então elas vão competir ali ferozmente umas com as outras para testar o modelo evidentemente a gente está procurando ver se existem mutantes foconsultivos em ambientes na natureza a gente está testando também essa questão da inibição de mutantes por bactérias selvagens em outros sistemas mutacionais a gente tem nós temos uma esperança que isso também ocorra em outros sistemas não com o mesmo mecanismo obviamente mas também deve ocorrer algum tipo de mutação a gente também está testando o custo dessas mutações foconsultivas ou seja a aptidão a fitness desses mutantes e obviamente aí entra a questão que eu falei que eu não fiz antes que é essa questão um pouco mais molecular é a caracterização molecular desses mutantes foconsultivos finalmente os agradecimentos então eu vou apresentar aqui esse aqui é o Henrique ex-aluno do IB estudou biologia aí no IB ele fez doutorado no laboratório nesse projeto ele conduziu a grande maioria dos experimentos que eu mencionei esse foi o doutorado dele e isso aqui são duas alunas de IC que também participaram a Thaisa e a Gabriela que também conduziram parte dos experimentos que foram mostrados e finalmente gostaria de agradecer as agências de fomento FAPESP, CAPES, NPQ e a Universidade de São Paulo que paga afinal as minhas contas e é isso então eu agradeço a atenção espero não ter me cedido demais e claro aberta a perguntas por favor ok acho que a gente pode descompartidar ah sim eu vou fazer isso perdão eu sou muito ignorante com essa coisa de zoom pronto foi facinho eu vi ali alguns alunos já tem algumas perguntas em Eduardo acho que é o primeiro elas são por escrito ou são vão falar ok o Eduardo perguntou né ele pede perdão não precisa pedir perdão tá Eduardo mas se interpretei incorretamente a apresentação se os PCMs não metabolizam o G2P como exatamente os clássicos de PCM se beneficiam do compartilhamento do G2P frente às bactérias selvagens é então os PCMs metabolizam o G2P tá os PCMs são os mutantes foco-constitutivos que de fato são os únicos que sabem utilizar o G2P então o que acontece quando você tem quando o G2P entra no periplasma da bactéria ali ele é clivado pela fosfatase alcalina os únicos que produzem fosfatase alcalina em quantidades suficientes são os PCM são os mutantes foco-constitutivos ok então agora como foi eu mencionei isso antes também então se você tem um mutante num mar de bactérias selvagens em volta um mutante e 20 mil selvagens em volta ele acaba perdendo esse glicerol para os 20 mil que estão em volta mas quando você tem um pequeno cluster ele perde para o meio que contém a selvagem mas ele também perde para o meio que contém outro mutante foco-constitutivo que está aí do lado então eles vão se alimentando um ao outro e dessa forma eles conseguem formar colônias e é isso que eu experimento aqui experimento com o tempo de incubação demonstrou uma pergunta que a gente tentou responder estamos tentando talvez ainda responder e aparentemente a gente já tem a resposta é se esses clusters são homogêneos ou se são heterogêneos o que quer dizer se eles são formados por bactérias que casualmente porque você pega uma cultura 10 a 9 na bactéria semeia na placa casualmente pode ser que um mutante repousa ao lado do outro casualmente questão probabilística a gente já fez a conta a probabilidade é baixa mas pode acontecer e outra coisa que pode acontecer é quando você semeia esses 10 anandobactérias que contêm esses mutantes foco-constitutivos alguns deles estão em fase final de replicação e já estão se duplicando e se você se lembra das aulas de microbiologia uma bactéria ela replica o seu genoma não duas vezes não duas replicações cocomitantes chega a 8 replicações cocomitantes ele vai se replicando muito rápido e aí ele vai formando várias bactérias ao mesmo tempo então vamos supor como já está no final da replicação e você semeia no meio de cultura basta muito pouco para ela se separar e formar mais e mais bactérias então pode ser que esse classe seja o classe homogêneo e aparentemente segundo nossos dados mais atuais parece que é esse que ocorre classe heterogênea que a gente não consegue detectar ainda ok obrigado Ben o pai opa boa tarde boa tarde a minha pergunta ela depende de uma dúvida que eu fiquei o que eu entendi bem esses mutantes fotoconstitutivos eles surgem através de um um mecanismo que você chamou de lamarquista certo? essa era uma hipótese que a gente descartou ah beleza ah beleza porque mesmo assim o que me chamou atenção é que a população ela ela essa população das bactérias elas evoluem só que parece que a aptidão dela diminui porque eles só sobrevivem no caso dos clusters ok eu não apresentei esses dados essa é uma boa questão eu não apresentei dados de testes de aptidão mas a gente fez esses dados a gente fez esses testes sim de fato o mutante fotoconstitutivo ele possui uma fita muito menor que as bactérias selvagens então na verdade isso aqui é um agravante não só que ele tem que competir pelo glicerol como ele também de uma forma geral possui uma fita menor se a gente compete eles no meio de cultura que contém outro açúcar não um G2P outro açúcar eles tem uma fitness bem menor então isso aqui sim desculpa é que isso é muito interessante porque é um exemplo de evolução de uma população que leva a diminuição do fit isso é uma coisa que a gente não então sim e por isso que a gente está procurando esses mutantes na natureza a gente quer saber se eles existem de fato na natureza será que há bom resultados preliminares mostram que sim há mutantes fotoconstitutivos na natureza a gente fez tanto uma busca em sílico em base de dados de genomas como também uma busca direta no córrego perajussara no portão 1 é uma fonte indelével de xerixacoli a gente procura lá esses mutantes e a gente achou de alguma coisa então quer dizer que apesar da fitness baixa esses mutantes existem resta saber como que eles sobrevivem não sabemos ainda aí a minha minha dúvida inicial é que se se a evolução de uma população para um fitness menor ela tinha alguma relação com essa evolução não por seleção natural por esse mecanismo parecido com o lamarquismo mas brigadão eu não deixei isso claro mas a gente descartou essa hipótese porque no momento que a gente descobriu que os mutantes eles surgem de fato mas eles são inibidos o crescimento deles é inibido então a gente não precisa mais da hipótese das mutações amarquistas porque não é o contato comum que fez o surgimento de mutantes você tem um monte de mutantes pré-existentes eles não surgem porque são inibidos então a gente deixou a marca no lugar dele brigadão brigadão Guilherme primeiro muito obrigado professor pela palestra microbiologia é um assunto assim que vou ser bem sincero eu moro acho que uns oito anos até eu acreditar que é muito interessante realmente eu gosto muito assim e eu acho extremamente interessante quando aparece experimentos e pesquisas assim quando abordam esse aspecto mais evolutivo da microbiologia da microbiologia e a minha pergunta é como é bem fora da minha área me perdão se eu falar alguma besteira assim mas como você acha que esses resultados encaixam com a questão da replicabilidade da evolução né principalmente eu lembro de um uns trabalhos clássicos se não me engano é do Rich Lensky que foi com E.C.O.L.E. e a seleção a partir delas com com dietas baseadas apenas em glicose se não me engano né e de replicabilidade no sentido né de se condições iguais levam a adaptações iguais ou parecidas né ok tá tá obrigado pela pergunta é interessante então mencionando o Lensky de fato ele é um microbiologista a gente insista é importantíssimo foi ele que disse ele é um dos caras que disse que o paper do Rui e do Buca é o mais importante da biologia de fato enfim ele realmente vem conduzindo um experimento já há dezenas de anos principalmente de evolução fantástico interessantíssimo onde ele olha ele fez as descobertas fantásticas ele mostrou por exemplo que E.C.O.L.E. é capaz de romper uma barreira né que a E.C.O.L.E. por definição não utiliza citrato como fonte de carbono e depois de 30 mil gerações passou a utilizar então houve uma contingência enfim mutações em cima de mutações que levaram a isso que foi algo muito interessante e outros não foi essa não foi a única descoberta dele não tem várias outras aliás o experimento que eu saiba até quanto eu sei continuei andando todo dia eles vão lá diluir mais novamente essas bactérias até enfim bom quanto a replicabilidade o que eu posso dizer é o seguinte toda vez que nós conduzimos esse experimento a gente obtém resultados muito similares então você pega uma quantidade de bactérias X 10 a 9 10 a 8 não importa você semeia no meio de cultura você obtém mais ou menos o mesmo número de mutantes mais ou menos então olha é muito replicável sim não posso falar ainda do ponto de vista de evolução a longo prazo obviamente porque enfim que são dias né são poucas gerações de bactérias na verdade mas a gente está conduzindo esses experimentos no quimostato no quimostato é um líquido e as bactérias estão crescendo exponencialmente o tempo todo elas não param de crescer mas uma das questões a ser abordadas é essa observar a evolução das bactérias em tempo real como que elas se comportam no meio seletivo contendo o G2P não chegamos ainda lá mas a gente está próximo de fazer isso daí também ok perfeito muito obrigado obrigado muito obrigado pela palestra muito interessante eu tenho uma curiosidade você mencionou que na verdade você ilustra muito bem um mecanismo no qual um grande número de de indivíduos de uma variante que é em princípio menos apta consegue no fundo as formas solatar os mutantes impedindo que eles cresçam de forma colônia sim a única coisa que eu vou dizer é esse menos apto menos apto depende em que condições de fato na presença de G2P como fonte de carbono eles não conseguem crescer então você pode dizer que a aptidão deles é zero em princípio sim e é muito interessante você mencionou que você modelou matematicamente o problema vocês modelaram matematicamente o problema e na hora eu lembrei de dois resultados em ecologia um clássico e um mais recente o primeiro clássico é que os nossos modelos de confecção lógica Valderra predizem que uma população de uma espécie pode vencer uma outra espécie interações competitivas menos mesmo se o indivíduo for da espécie vencida for mais apto competitivamente se a população dessa vamos falar assim a espécie A o indivíduo é melhor competitivo que a espécie B mas a espécie B consegue manter números maiores em isolamento se isso é verdade em algumas situações a espécie B pode vencer a espécie A então é uma vitória pela maioria na hora eu estou pensando se no fundo o seu trabalho não ilustra um exemplo pelo mecanismo desse processo ocorrendo e que é predito por modelos simples em ecologia mas a minha questão tem mais a ver com o espaço o papel do espaço no problema tem um outro trabalho de modelagem de dinâmica ecológica de espécies competidoras que prediz que se os melhores competidores formam bolhas de indivíduos eles conseguem impedir a a extinção contra um melhor competidor eu sei que não é exatamente o caso mas tem esse análogo de que a estrutura espacial ao favorecer clusters desculpa ao favorecer clusters acabam por mudar a dinâmica de competição do sistema sim no modelo que vocês exploraram está explícito o papel do espaço nessa dinâmica de formação dos clusters entendi a pergunta acho que entendi então respondo essa pergunta sobre o modelo e a questão do espaço não fui eu que fiz o modelo eu não sou matemático a gente teve uma colaboração do professor Yang da Unicamp não sei se vocês conhecem e ele que fez o modelo matemático e ele explicou para mim disse para mim claramente eu não vou colocar a questão do espaço que vai se tornar muito complicado então simplesmente não estou nessa questão de espaço o modelo é baseado na interação de bactérias não devem considerar esse espaço seria muito complicado fazer isso então preferiu deixar desse jeito eu leigo falei tá bom tudo bem deu certo ele fez um modelo que basicamente atende o que a gente observa agora isso você mencionou extremamente interessante porque de fato existe uma uma hipótese de que esses clusters que se formam entre seres micro entre seres unicelulares eles talvez são que tenham dado origem a multicelularidade imagina só que você tem bactérias ou outros micro-organismos colaborando uns com os outros eles estão colaborando e imagina que isso vai se formando um cluster esse cluster é a faísca do ser multicelular possivelmente é uma hipótese ainda então de fato é difícil superestimar a importância dos clusters não é o caso das nossas bactérias a gente sabe que bactérias são seres unicelulares para sempre elas não vão formar seres multicelulares mas tem gente que acha que é isso mesmo aconteceu por exemplo com leveduras a partir de leveduras unicelulares vão se formando fungos multicelulares possível e é muito legal que é muito bonito que no caso de vocês o exemplo é simplesmente um problema de difusão o benefício que o cluster fornece é impedir que as coisas fazem para os parasitas do sistema exatamente é uma questão de difusão é uma competição por uma molécula pelo glicerol que o problema é a difusão de fato é só isso é o problema físico no final das contas muito bonito muito obrigado muito obrigado e manda ver muito obrigado pela palestra muito interessante mesmo como o Mudo falou o final deixa a gente viajando sobre como esses experimentos podem ou não representar alguns cenários ecológicos que a gente tenta estudar e aí você tem a capacidade de basicamente fazer o negócio acontecer eu fiquei com uma dúvida só e isso é parte da minha ignorância aqui sobre biologia mas nos experimentos em que você tem o mutante e o selvagem que você mostrou que dependendo do tempo que você espera para adicionar o selvagem ou para adicionar uma modificação lá você permite com que o mutante consiga construir esses clusters e portanto sobreviver e quanto mais tempo passa mais clusters formam e no final mais mais colônias a gente tem do mutante até aqui estou entendendo corretamente se você não tem um mutante no experimento o selvagem sobrevive no final ou não? ele não cresce ele não cresce então ele precisa ele precisa do mutante para poder liberar o glicerol para poder crescer também perfeito eu fiquei viajando assim mais a título essa era a minha pergunta de fato mas assim e uma provocação que do ponto de vista genético talvez não seja muito diferente o trabalho mais importante da biologia lá sugere que do ponto de vista genético não seja muito diferente de organismos multicelulares ou do resto dos animais e das plantas mas do ponto de vista ecológico para mim parece tão diferente por exemplo eu fiquei tentando fazer esse encaixe que o Mildo falou se esse sistema seria competição eu fico entre se isso é uma competição ou se isso é uma predação ele não está o bicho não está o bicho o outro o selvagem não está comendo o mutante mas ele está comendo parte dele ou pelo menos parte do então na verdade quando você mostrou aqueles gráficos para mim lembrava mais um sistema ecológico de preso e predador apesar de não ser perfeitamente preso e predador porque nesse caso bom talvez me pareça mais com um sistema de preso e predador talvez vale a pena olhar um pouco e o que eu achei curioso se eu entendi é que quer dizer o tempo que você dá de vantagem para o entre aspas o competidor mais fraco ou a presa ele permite com que aquelas colônicas se estabeleçam mas pelos gráficos parece que eles entram em equilíbrio quer dizer o que muda é só o ponto de equilíbrio mas eu achei muito curioso isso pelo menos eu lendo rápido os dois gráficos que é um pouco diferente da intuição do Mildo que levaria por exemplo a espécie B a ganhar a competição não parece que é isso a espécie B nunca ganha competição nesse caso por isso que me parece que ela se comporta como uma presa se você deixa ela crescer suficientemente o predador e presa entram em equilíbrio que é você tocou no ponto correto ele nunca vai ganhar competição o que vai também pelo fato de ele ter uma fitness menor a galera me explica por que ele tem uma fitness menor porque imagina só que você tem um mutante que produz altas quantidades de genes desnecessários a galera proteínas necessários então além de ele não ter o principal transportador de fosfato que é um mutante PST então ele eliminou transporte de fosfato via PST além disso ele expressa constitutivamente trinta e tantos genes ele tem um gasto de energia enorme portanto esse mutante ele tem uma fitness menor então além de tudo ele tem essa fitness menor ele nunca ganha competição você tem toda a razão na presença no máximo que ele pode fazer é se manter equilíbrio na presença de uma quantidade não muito grande de selvagens porque se a quantidade de selvagens for muito grande aí todo mundo perde aí a tragédia dos comuns sim, sim, exato todo mundo perde nesse experimento o que é curioso e eu fiquei viajando lá fora que cenário digamos ecológico ambiental a gente esperaria que o mutante fosse ser encontrado qual seria o cenário ecológico que a gente esperaria porque a princípio a não ser que o ambiente seja diferente aí eu falo um pouco aqui esse mutante ele tem uma desvantagem fenomenal ele tem ele tem uma vantagem somente quando você tem uma fonte de carbono uma fonte intrusional que só ele pode utilizar e esse cenário ele ocorre na natureza? boa pergunta é uma boa pergunta eu não tenho resposta para isso o que eu posso dizer já adiantar é o seguinte a gente olha a gente observou eu não lembro agora de cabeça quantos mas a gente pesquisou milhares tem 40 mil sei lá quantos genomas depositados de ECOLE a gente encontrou mutações friendshift em PST então se eles são mutações friendshift são mutantes que foram constitutivos então isso é número um da onde foram coletadas essas bactérias e tal bom não sei eu preciso voltar e analisar isso e a gente fez algumas coletas aqui do córrego Pirajussara que sim tem bactérias que são foco-constitutivas ali olha como elas sobrevivem o que elas fazem por que elas foram selecionadas a gente ainda não sabe é uma coisa interessante a ser estudada a gente está atrás disso mas o cenário seria esse em princípio devem estar numa condição no qual há uma fonte nutricional que somente eles conseguem aproveitar ou alguma coisa que não foi descoberta ainda muito bacana e aí tem uma espécie que você falou realmente de tragedy da The Commons e aí tem uma espécie de possibilidade para higher level selection que é uma seleção de grupos em que grupos de espécies são selecionados e não é o revisor não gostou dessa ideia de seleção do grupo o revisor não sabe nada eles nunca gostam o revisor está no século passado mas é mas é assim é um cenário que permite essa possibilidade sim concordo permite bacana muito legal muito legal uma coisa usando como gancho que o Thiago falou a gente não combinou antes os modelos de parasita hospedeiro do predador presa geram padrões muito parecidos também esses agrupamentos no espaço em que um dos dois está agrupado no espaço e os outros estão em volta e que na média quando você olha para a média inteira da paisagem é constante é constante por isso que eu falei que eu achava que parecia me lembrava mais um sistema de predador de competição eu já atrás dessa ideia achei interessante não tem seleção presa predador interessante tem uns trabalhos bem legais de modelos aí são espacialmente explícitos então se conecta como se fosse um reticulado e aí os indivíduos podem ir de um ponto para o outro gera padrões espaciais e gera essa constância no número da população o modelo de competição também gera quando você tem agregação de espaço tem uma coisa que ele reduz num cenário sem espaço levaria a extinção de uma num cenário com espaço eles entram em um determinado equilíbrio mas eu concordo com o Tiago que talvez tenha uns aspectos de parasita porque é uma interação acaba sendo mais ou menos em algum nível porque um não se beneficia da interação e o outro é prejudicado é interessante é claro que as bactérias não estão nem aí pelas nossas caixinhas então uma outra diferença interessante para pensar aí ecológica de novo que os indivíduos aí não são do mesmo a natureza dos indivíduos que a gente pensa os caras estão se reproduzindo clonalmente então quando eu vi aqueles uma espécie de mutualismo porque tem vários indivíduos mas não é é o mesmo indivíduo genômico na realidade pelo que você falou não tem mistura são bactérias assexuadas elas são assexuadas elas não carregam nenhum fator sexual nada pois é então esses clusters são o mesmo indivíduo são o mesmo genoma eles são só em indivíduos diferentes mas eles são o mesmo genoma exatamente muito legal tem várias coisas que eu transferi direto da teoria de dinâmica evolutiva de interações ecológicas para organismos macroscópicos porque muitos desses modelos supõem organismos assexuados como uma forma de simplificar o problema então acaba que você cai na mesma acaba ficando mais parecido com esse cenário do que com os próprios animais e plantas bem acho que a gente chegou às 5h11 eu acho que já está não é mais do seu tempo eu queria agradecer não que é isso para mim é um prazer a gente continuar aqui a noite toda mas enfim muito obrigado mesmo pela palestra foi muito interessante e pessoal quem tiver alguma pergunta mais específica ou que quiser manter o contato imagino que eles e elas possam mandar um e-mail para você eu estava com o negócio desligado agora que eu percebi estava com a câmera desligada então agora estão me vendo de novo eu te agradeço muito o convite foi um prazer falar para vocês e essa conversa aqui no final com a gente com vocês então foi muito bacana obrigado novamente a Patrícia deixou um abraço para vocês eu estou ouvindo ela que está em aula ainda mas depois da palestra ela já me escreveu para me perguntar como é que estava depois da aula dela ela com certeza vai assistir a sua palestra muito obrigado eu que agradeço obrigado tchau tchau gente